A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falos das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o filho do homem seja levantado para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós recebemos a graça do batismo, nós nascemos de novo com Cristo ressuscitado. E com o batismo, nós fomos chamados a olhar na fé para aquele que foi elevado da terra. A frase que está no final do evangelho que ouvimos, de formas diferentes, ela se repete mais três vezes no evangelho de São João, para dizer que nós precisamos olhar para Jesus Cristo e esse é o olhar da fé, porque aí nós vamos dar testemunho da vida nova que Jesus realizou em nosso coração. Ele que desceu do céu para nos conduzir até o alto. E assim, conduzindo-nos à vida com o Pai e com o Espírito Santo, Ele nos faz novas criaturas. É a palavra de vida eterna. Amém.